Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre uma das minhas maiores dificuldades aqui no cultivo de cactos e suculentas, que tem sido o clima. Somente mesmo no inverno é que eu tenho tido o clima perfeito pra elas. Chove moderadamente, dá muito sol, mas no verão, pelo menos no último verão que tivemos aqui, foi bem difícil. Principalmente pelo calor excessivo, a rega era feita assim com medo, porque com o sol forte melou o caule de algumas suculentas e mesmo eu fazendo a rega ou no início do dia ou no final do dia, pra que quando o substrato estivesse assim fresquinho, né, pra não dar aquele choque térmico. Então, eu acabei mesmo assim tendo algumas perdas aqui. E agora, no outono, tá vindo toda a chuva que não veio no verão e as plantinhas pequenas assim são as mais sensíveis. Equeverias pequenas, pelo menos aqui, sempre dão problema. Salvo, claro, algumas espécies que são de fácil cultivo. Então, mesmo tendo um bom substrato, bem airado, faltando sol, fica um cultivo assim bastante desanimador. Então, deixa eu mostrar pra vocês algumas suculentinhas aqui, que elas precisam muito, muito de sol pra ter aquele efeito compacto e começou a estiolar. Como essa menina linda aqui, ó, que é a caules, é uma planta assim, muito fácil de cultivo, ela não tem tido problema, não deu problema no verão, porém, agora no outono, com a falta de sol, ela fica assim, ó. Então, tem várias plantinhas assim que ficam, tipo graptopetalos, graptoverias, que ficam bem estiolados por causa da falta de sol. Essa daqui é uma graptoveria a caules, ela dá mudinhas de folha muito, muito fácil, até, olha só, estão escutando o barulhinho? Tá começando a chover de novo. E, então, deixa eu mostrar aqui também outra plantinha que gosta muito de sol. Essa daqui sofreu um acidente, aí eu não queria ter replantado, mas precisei replantar e quebrou as mudinhas. E olha aqui, ó, ela até tá com uma cor bem bonita assim, né? Mas ela provavelmente vai começar a estiolar também. Deixa eu dar um visu em todas as plantinhas aqui pra vocês. Ah, é tão bonitinho ver elas todas juntinhas, né? Deixa eu mostrar essa bonita aqui, ó, que eu cortei a haste floral muito, muito longa, aí demorou pra secar, olha aqui, ó. É uma planta, assim, muito bonita e ela é uma planta, assim, bem de fácil cultivo, aguentou bem o calor aqui do Eternite. E aí, ó, depois que ela seca, deixa eu ver se eu consigo forçar aqui, ó, tirei, ó, olha só. E aí, não provoca problema nenhum aqui no centro da roseta, aqui no caule aqui entre as folhas. Até aqui tem outra hastezinha que tá seca. Deixa eu tirar aqui com vocês. Opa! Aí, olha aqui como ela sai, ó. Olha que legal! Ah, então, não afeta em nada. Então, é muito bom você fazer o corte da haste floral assim longa. Claro, a minha eu deixei longa demais, né? Mas, deixa eu jogar aqui fora. Na bacia, na bacia do lixo aqui. Deixa eu mostrar a minha Peruvian Rose, que teve um outro verão. Agora nós estamos no outono, né? Mas, no último verão, ela se deu muito bem aqui. Até eu acabei de regar, porque eu fiz coleta da água da chuva. Então, é muito, muito bom, assim, a aguinha da chuva pras nossas plantinhas. Mas, é aquela coisa, né? Quando é excesso demais de qualquer coisa, ou sol demais, que daí nunca chove, ou chove demais e nunca dá sol, é aquela coisa... É, chega a ser ruim, né? Porque fica aquele extremo, né? E olha só que linda que ela tá. Tá muito fofa. Aí, eu fui regar e olha aqui a surpresinha que eu tive. Olha ali que linda! Ela teve... Essa plantinha aqui, ela teve um apodrecimento de caule. Ela não se deu, sendo cultivada ali do lado de fora. Até ali do lado de fora... Deixa eu colocar ela aqui. Até ali do lado de fora, eu tenho umas plantinhas que são híbridas, que são muito, muito, assim, resistentes para serem cultivadas ao ar livre. Até eu já tenho vídeo mostrando para vocês, falando, né, o quanto as híbridas são muito, muito boas para se cultivar ao ar livre. Só que essa peruvenrose aqui, ó, ela é, assim, melindrosa. Achei ela melindrosa. Só porque ela ficou apanhando, tipo, uns 5 dias de chuva, que eu acabei esquecendo mesmo, né? Nossa, seria muito bom estar toda hora aqui mexendo com as plantinhas, mas não tem como, né? A gente tem uma vida para viver e que não dá para a gente ficar toda hora mexendo com as plantinhas. E aí, eu acho, se eu não me engano, ela apanhou, tipo, uma semana de chuva. E aí, eu fui deixando. Até porque a pessoa que me vendeu, cultiva a dela no ar livre. Ah, então, pensei, vou deixar. Ela está enraizadinha, está num substrato bom. Até quando eu regava, a água se escoava super rapidinho. Então, esse é um teste para você. Quando você fazer a rega, ela tem que escoar bem rápido. Assim, não pode ficar demorando e a água não pode, de jeito nenhum, ficar empoçada aqui em cima. Até a minha tem uma cobertura de caqueira, mas dá para ver ali, ó, metade molhada e metade seca. Porque como está chovendo e as plantinhas têm capacidade de absorver a umidade, né, a água do ar, então, eu fiz uma rega, assim, bem superficial. Não encharquei todos esses vasos aqui da bancada. Principalmente os meus cactinhos aqui, ó. Então, olha só. Oh, que gostoso. Gostoso, né, esse barulhinho para dormir, né? Mas tudo que não dá para eu fazer é dormir agora. Aí, então, essa é uma melindrosa aqui, mas muito, muito linda. E agora ela passou a ser cultivada aqui. Eu até tenho que dar uma organizada. Eu tenho que, tipo, separar os cactos das suculentas. E aí, quando vier o inverno mesmo, que vier o sol, eu tenho que tirar as bandejas das plantas aqui e cultivar lá fora para tomarem mais sol. Então, é isso. Chega a ser um cultivo, assim, bem desanimador. Confesso. Eu amo cultivar as minhas plantinhas. Eu amo mexer na terra, cultivar essas plantinhas que são maravilhosas. E, olha, isso aqui é a maior prova do quanto elas são guerreiras. Porque, olha, o clima super, super úmido que nós temos aqui em Joinville, elas, eu acho, assim, ao meu ver, elas são super, super guerreiras. Olha só. Esses vasinhos aqui eu já tinha mostrado para vocês, né, que eu fiz replante. Aqui tem um outro aqui que também fiz replante. Eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês. Deixa eu mostrar essa melindrosa aqui, que é uma híbrida da racemosa. Olha que linda. Muito linda essa plantinha, né? Olha só. Esses cactinhos aqui, ó, são filhotes dessa planta aqui, ó, que eu salvei enraizando o cacto no algodão. Tem vídeo aqui no canal, tá? Deem uma uma visitada aí no canal. Entrem nos vídeos aí. Tem várias playlists todas separadinhas aí para vocês verem. Tem muita coisa legal. O nome dele é Amatocactus sinuatus. Flavispinos. Acho que é Flavispinos. É que aqui o meu menino cortou, ele rueu a plaquinha e agora eu estou sem o restante. Mas eu acho que é isso mesmo. Amatocactus sinuatus flavispinos. Aí como eu estou sem plaquinha, eu tenho que fazer mais plaquinhas. Eu faço as minhas plaquinhas de embalagem de shampoo. Então, eu acabei deixando essa ruída aqui mesmo só para não perder a identificação. Aqui, ó, essa plantinha aqui eu tenho que tirar porque ela já está formando sombra nos cactos aqui, ó. E não é legal. Deixa eu mostrar aqui essa bancada que ainda hoje eu vou dar uma regada assim bem superficialmente nelas. aqui essa plantinha que eu mostrei para vocês, né? Não lembro se eu mostrei o replante. Tem umas cristatas aqui da Topsy Turve junto. Olha aqui que linda que ela está. Só a antiga mesmo que está estranha aqui. Mas eu preferi não cortar. Preferi deixar assim mesmo. Aqui, ó, eu tenho o meu craige que está fluído. Eu até deixei o vaso cair de novo porque o vaso está pendendo para o lado daqui, né? Para o lado da luz. Aqui tem os botõezinhos ainda para abrir. Olha a florzinha que coisa mais fofa. Ele também é chamado como pedra da lua, né? Mas, para distinguir a diferença daquele outro Pacifitum se eu não me engano é o Pacifitum ovíferum com o craige é pela floração, ó. E o craige também as folhas são gordinhas mas alongadas. Então, eu até nem tenho aquela plantinha lá. Uma plantinha muito linda o craige, né? Bastante difícil de cultivo se deixar ao ar livre não tem jeito. Ele vai melar mesmo. Não tem como cultivar o craige ao ar livre. Deixa eu mostrar aqui essa menina aqui que eu mostrei para vocês quando ela veio ela era bem pequenininha. Eu acho que essa daqui é uma agavóide estrela se eu não me engano. Olha só como ela cresceu. As pontinhas das folhas já estão ultrapassando o vaso. Tá muito muito fofa essa plantinha aqui. Até eu tive que fazer uma aplicação de defensivo aqui nas minhas prateleiras coisa que eu fazia alguns anos já que eu não fazia. Aqui é aquela órion que a gente replantou junto. Tá bem bonitona aqui. Deixa eu mostrar essa outra menina aqui que tá muito, muito linda. Essa daqui é a Dionisos. Muito fofa. Comprei o vasinho azul. Achei que ficou tão legal o contraste da cor do vaso com a planta. Ficou tão lindo. Olha só. Tá verde, né? Fazer o que, né? É o que temos pra hoje, né? Olha só que lindo que tá o meu potinho de sorvete com essa calanque variegata. E essa daqui é fácil de cultivo. Essa daqui eu acho que dá pra cultivar ao ar livre. Todas as minhas calanques elas são cultivadas ali do ladinho de fora. Olha só que linda que está essa daqui. essa daqui é uma moonrow. Deixa eu mostrar minha colorata. Ah, minha colorata. Olha só. Tá começando a mostrar as pontinhas das folhas vermelhinhas. Olha só. Bom, eu comprei por colorata, tá? Mas eu já achei umas plantinhas assim tão parecidas com a... Ah, eu não lembro, gente. Chihuahuensis? Chihuahuensis, se eu não me engano. Aí eu tenho uma outra aqui muito parecida que é... Deixa eu colocar certinho aqui. Sempre fica uma folhinha ali e acaba quebrando. Aí tem essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Ah, meu Deus. Trancou a plaquinha. Essa daqui, ó. Que tem um bichinho que tá fazendo cocô em várias plantinhas aqui. Não sei que bichinho é. Aí tem que vir aqui com o palito e tirar. Aí essa daqui é a Beatrice. Olha só. Mas pra mim as duas são iguais, ó. Praticamente iguais. Nossa, tá até ficando frio já aqui. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Realmente, quando chove demais, acaba às vezes desanimando, né? Porque a gente cultiva com tanto amor essas meninas, né? Mas o clima não ajuda. Mas o clima daqui é perfeito pra cultivar orquídea. Nossa! As orquídeas amam. A gente quase tem trabalho zero com orquídea. Tanto que eu comecei a minha coleção com orquídea. E só que pra cá, que o suculenta eu acho mais complicado. E que venha o inverno aí pra dar um refresco pras nossas plantinhas, né? Pelo menos pras minhas que eu tenho esse clima tão difícil. Então, vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!